nesta sexta-feira e de um jogo que ontem à noite abriu a terceira rodada da Copa Santa Catarina. Jogando no Gigantão aqui em Itajaí, o Barra até abriu o placar ainda no primeiro tempo com o Gabriel Jesus e levou o time de Balneário Camburu em vantagem para o intervalo. Mas no segundo tempo, o Lucas de Sá e também o Guilherme Cachoeira no finalzinho de jogo garantiram a virada e também a vitória do Jeque do Joinville por 2 a 1, só a primeira vitória do time do Norte do Estado na Copa Santa Catarina, que deixa a lanterna justamente para o Barra. Está aí o Barra começando sua trajetória na Copa Santa Catarina. E ainda falando nela, na Copa Santa Catarina, o líder e atual campeão da competição, o Marcílio Dias embarca daqui a pouquinho lá para o oeste do Estado, onde no final de semana, mais precisamente no domingo, 3 horas da tarde, tem concórdia e marinheiro lá no estádio Domingos Machado de Lima. Esse galo do oeste tem sido um adversário frequente nos últimos anos e vamos combinar carne de pescoço, viu, para o Marcílio Dias. Lá no oeste do Estado, o marinheiro não vence há três jogos e no Gigantão sempre existe muito equilíbrio nas partidas. Ou seja, uma boa oportunidade para o Marcílio Dias quebrar, mas um tabu e seguir bem na ponta da tabela da Copa Santa Catarina. Então, amanhã, claro, no Clube da Bola, a gente projeta mais sobre esse jogo concórdia e Marcílio Dias pela Copa Santa Catarina. Da Copa Santa Catarina para a Série C do Campeonato Brasileiro, porque o Brusque joga no domingo, 7 horas da noite, em casa, contra o operário do Paraná. Se vencer esse jogo, o time fica apenas um pontinho, gente, de garantir o acesso de forma antecipada à Série B do ano que vem. E sobre essa empolgação que não pode contaminar o grupo de jogadores, o técnico Luizinho Lopes falou ontem na entrevista coletiva, sempre com os pés bem no chão. Fala aí, professor. Tem que encontrar um equilíbrio, né? E isso sem empolgação. Se você não inicia bem, você tem que aumentar a concentração para poder uma retomada dentro desse espaço, por que tempo desse seja outro. Se você inicia o outro bem, tem que conter euforia, mas com a concentração alta, né? Porque agora já aumenta a expectativa de uma possibilidade de acesso no espaço de tênis dentro de 6 jogos, né? Muita calma nessa hora, é muito difícil ganhar 3 pontos, né? Nós sabemos o quanto é difícil, o quanto foi difícil vencer o São José Lá, o quanto foi difícil vencer o São Bernardo, porque será muito difícil vencer o operário também. Então, encontrar um equilíbrio, em cima disso nós estamos trabalhando agora, melhor estar nessa situação, tentando conter euforia e manter uma concentração, né? do que tem iniciado muito atrás e correr atrás uns quase curtos, um tempo. É equilíbrio, a palavra-chave é essa, é manter o que fez a gente chegar até aqui. O que fez a gente chegar até aqui é muito trabalho, é muita concentração, é muito pé no chão a temporada toda. Então, a gente não pode chegar na hora já e mudar o nosso comportamento. É isso aí, sem mudar o comportamento, para não amarelar nessa reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. E baita treinadora, o Luizinho Lopes, hein? Chegou por aqui desconhecido, efetivou o seu trabalho, sempre com essa tranquilidade, com os pés no chão. E agora o Brusque está aí, bem pertinho de voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente segue por Brusque, porque quem soprou velhinhas, e haja velhinhas, hein? 110, para ser mais exato, essa semana, é o clube atlético Carlos Renault, o clube mais antigo do Estado, em atividade, bicampeão catarinense. O Carlos Renault começou sua história lá em 1913, faturou dois estaduais e, claro, é dono do Estádio Augusto Bauer, né? Aluga aí para o Brusque Futebol Clube. O clube divulgou ontem essas imagens aí do projeto de modernização do Gigantinho. Olha que bacana que vai ficar, que está em fase de negociação com investidores e que pode começar as obras já no começo do ano que vem. O aniversariante pretende, então, divulgar mais detalhes sobre esse novo projeto em breve. Parabéns ao vovô Carlos Renault, o Estádio Augusto Bauer, junto com o complexo comercial, empresarial, ali bem no centro de Brusque, né? Vamos combinar, área nobre da cidade, está aí, então, esse projeto de modernização do Estádio Augusto Bauer. Tomara que, efetivamente, né, gente, saia do papel, seja mais uma boa opção aí para o futebol aqui da nossa região. E parabéns ao Carlos Renault, aí com muita tradição, no esporte aqui de Santa Catarina. Tchau, tchau, tchau.